Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse Brasil um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir no seu Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu troco tudo o que você quiser Eu troco tudo o que você quiser Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir no seu Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco mil estrelas pra você Tchau, tchau.